...da coerência, usei as falas do prefeito Álvaro e as falas da prefeitura do sistema e a gente vai dar um problema. Mas se não fosse ter a garância e a prepotência de chegar a um projeto que dando três torcimentos, eu não vou na conta, vou fazer publicidade em cima, porque esse não é o nosso papel. Porque se a gente quisesse fazer publicidade, ensino da educação, colocaram vários outros aspectos, como o cordal, o órgão do escolar, que foi o problema em Salmeira, a instalação da condicionada na Escola Maria do Aní, que foi tanto falada que eu estou aqui há 10, 15 dias, quase 5 meses, se foram realizando todos os profissionais, enquanto ficaram em estrutura, esquecerem o mês, já faz 5, ensino integral, a atividade resta-classe, isso, todos prometeu, vão comprar junto com essas promessas antigas. Vamos juntar todas as promessas agora e cobrar, porque se for já foi, vamos passar a promessa no futuro, fazer um futuro diferente. Você é de uma parte bem? Até 10. Eu entendo o seguinte, se for, já foi, não. E agora o deputado Max tem muito mais força para ajudar o prefeito. Então, vamos ver como vai ser a atitude dele. Porque tem promessa que lá no 1º de 2004, por exemplo, vamos entrar nesse método. Vamos falar. Estruturação, mercado municipal, não teve como que a agência foi antes que a estruturada. Veio o ADM, o seu sucessor também não teve competência e prometeu. Então, agora, quem sabe, como deputado estadual, hoje, agora, como secretário, né, como de confiança no PENTAX, então, achei esse discurso perfeito. No nível de força, vamos arredondar tudo. Acho que a gente já foi, não. No caso dele, tem que cobrar, porque agora ele está acima. Então, se for, aí, eu vou por aí, aqui. E vou fazer junto. Já fiz bem, 10 vezes, para pegar o programa. E o único deputado nessa gestão, que trouxe o trabalho, tem que ser coelhente. As seguintes são das gestões passadas, que eu vou estar falando aqui. E o único deputado que até agora tem que trabalhar com o município de Anciano, foi o deputado Max, que eu desconheço, que eu tenho medo de outro deputado. E eu vou estar colocando isso também. Mas o senhor tem que tocar as drogas, eu tenho que cobrar também. Eu ajudo a cobrar os ônibus escolares, os alunos. Eu acho que sim, por favor. Pode saber, por favor. Em relação ao mercado municipal, o governador que ele colocou, há uns 15 dias, eu me reuni com os governantes aqui no município de Jaciado, e a gente fez uma fala aqui na porta com o prefeito Ávila. Para que o mercado municipal voltasse, fosse reestruturado. Inclusive, em qualquer disposição, para colocar a bebida lá, para ajudar nessa reestruturação. O prefeito Ávila, que se dá de interesse, porque nesse momento ele está pensando em trazer a rodoviária para aquela região, que é um outro projeto. Então, não dá mais verba. Infelizmente, a reestruturação, nem se o prefeito, nem se o deputado Martins quiser, se já é outro projeto, tem qual mais. No entanto, os projetos que passaram, que ficaram para trás, que ele falou, nos dias, já foram. Então, eu acho que não é justo a gente cobrar também os projetos que foram feitos na campanha do prefeito, como o senhor coloca, e deixar passar também, o próximo também, o próximo também, o próximo também. Agora, comprar. Eu achei que era o nosso papel, independente de ser o refletuado, o João, o Antônio, o Sebastião, e, pelo jeito, eu acho que nós vamos ser equivocados. Precisamos ver com você. Obrigado. Obrigado. O senhor acabou de colocar aí, o Marcos foi o único que está deslocando emenda. Eu quero fazer uma correção, que o Ságuas, ele sempre tem uma visão especial aqui por nós, no município. Tanto é que, aproveitando esse momento aqui, o nosso secretário está aqui, eu ia falar um tema livre, mas já entrei no assunto. O deputado Ságuas, estive com ele, tem um puxão de orelha e com razão. Nós temos meio milhão de emenda para o hospital, já coloquei agora um pouco aqui, e um milhão de emenda para o asfalto, onde depois a chuva estive na rua já se bolando, fui bastante cobrado. O Ademir, quando o prefeito, já tinha de licitar. Então, o pessoal está aguardando com muita ansiedade, porque a rua já se bolando, está intransitável. É bom que o secretário esteja aqui, eu ia lá falar pessoalmente, mas já ia estar aqui. Eu vou até pedir conversão para os vereadores, que eu vou decidir mais a parte que eu decordo, senão eu vou ler bastante coisa para falar. E eu vou falar da coerência, dos requerimentos que eu fiz. Primeiro é o requerimento, cobrando o valor de forcação da viagem para o Canadá. 4,800 para a atração de investimentos para o desenvolvimento da cadeia de mineração do Estado. E eu ainda não encontrei esses minérios já se há, mas pode ser que a gente bota o que a gente diz. O segundo requerimento que eu fiz, esse sim, está batendo até mais que. Sobre o... Coincidente, para o que eu disse aqui, sobre a reforma do prédio municipal, eu vou colocar os 32 mil, mas, incidentes. E até o... O ex-presidente, nós temos muitos acertos, está tendo a ser, tendo a ser até mais crítico do que eu, em todos os meses, eu não conheço de meios de WhatsApp, eu gravo vídeo, não sou muito feliz. Outro requerimento, foi sobre a reforma do retorno, no valor de 1.9 milhão de R$ 1.9 milhão. Vou pagar 32 milhão, só no primeiro mês de imposto. E aí vai, o decremento sobre o quanto foi gasto no salário. Porém, eu só vou dar técnicos. R$ 2.693 milhão, o decolafone R$ 400 milhão. Lá isso também é o que a gente quer, o fulano é o meio de comunicações alto. E aí vai, eu acho que essa falta de coerência, está vindo um pouquinho da situação. Tem que saber se a situação é uma situação. e está aqui o meu arquiteto, é o Alexandre Ferreira, conheço muito bem o senador L. É que a gente não gosta de falar com ele. Só que tem um atrito entre o L e o L do lado da campanha. A escolha em Brasília, conversamos, fizemos, trouxemos a equipe do Fórum, contém com apoio dos senadores do PR, que me encaminharam para isso, com o atrito do prefeitório, com o secretário de Moira. Só uma dica. Outra conexão. Nós vamos fazer a festa da Universidade. Todo mundo sabia disso. A Universidade foi feita um ofício. Eu coloquei o PSME para fazer a junta da Universidade. Por prática, e por dignidade, achamos que o prefeito tinha que fazer. E foi uma festa de vida. Parabenizar o prefeito. Deputado Lércio, você era do E2, você era do E2, eu acho que a gente está para sobrar o policial. Porque era muito fácil, eu ainda era e falava, ué, no ano de 1870 de Urano, e todo o pior é melhor e essa é o negócio a noite. E segundo, acertarmos ao Francisco Sérgio, vou caracterizar o E2, que é caro de branco, inteligentíssimo, inteligentíssimo. Até pediu para a Secretaria de Saúde, bom, ele ficou complicado, mas estou sem o governo de saúde. E fosse mais dinheiro para a educação. Um operador do CACIM, com a Crédio de Portugal, um operador do Ojo, um operador de Tiago, e um operador do CACIM, um operador do CACIM. E o CACIM colocou 50 mil reais para a educação, porque teve uma cidade, foi lá, tratou bem, virou o PUC mesmo, falei, tu, se eles não disserem seu aparelho, vou colocar a educação, mas tem gente, tem tudo. E esse é o nosso papel. Por sempre, o trabalho, ia para colocar o Iabacos para o Jacear, o Rampo da TV, uma parecida com o município, poderia nem deixar o apoio do outro lado, mas a Secretaria de Sporting, vamos dar um simbol para o outro, também para o Jacear, Pisa de Skate, Paulista, não me forniu, lá foi um projeto do Foodtrain. Eu não sabia nem o que era, porque ele sempre foi a Rampo da TV, por lá, dá para qualquer outro lugar, falei, Paulista, não vou chegar na minha palavra, nem vou ligar com o Max, mas, vamos, 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 pegar a casa do treinador aí, ele é da praça, da funerária. Então, eu acho que esse é tudo nosso, vamos perder o projeto. E outras coisas mais, voltamos, 5 meses a ter um barco, então,